Bem-vindo ao Kaui & Show! Especial Spinning! Rodar objectos! Kaui, porquê gostas tanto de rodar objectos? Gosto muito porque, por exemplo, neste objecto eu vejo ficção animada. Vejo o carro, seja o cinema de zinhos. Não é ficção animada, mas vejo uma flor, por exemplo. Vejo coisas assim, imagino muitas coisas giras, como se gira isto. Imagino também o arco-íris e fico muito feliz. Por isso é que eu gosto muito, muito de girar. Agora, existem dois tipos de girar. Girar coisas é uma coisa, outra coisa é girarmos a nós próprios. Quando vocês nos giram a nós próprios, pelo menos eu, não sei se vocês sentem que, ou que estão no cinema de zinhos, a andar num carrossel de muita diversão, de girar, ou que estão, tipo, a desanuviar, a acalmar, porque tiver um dia estressante. Eu sinto isso. Jó, o que é que tu sentas quando te giras? Eu quando giro muito, quando vou de comboio e chego ao meu destino, fico zonzo. Isso é o que acontece a mim quando giro muito. Ok. E mais nada? Por isso, meus amigos, descubram o que se sentem, vivam a vida, girem se gostarem! Não são nada mesmo! A vida vai girar, não é? Sim! A vida vai girar, não é? Uuuh!!! Uuuh!!!